Fala vaqueirama, sejam todos muito bem vindos em nosso canal Hoje eu vou falar um pouco da história do vaqueiro Manoelzinho Mas antes de tudo, você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva-se Você estará ajudando mais o nosso canal a crescer, né? O vaqueiro Manoelzinho, ele que estava aí correndo na vaquejada do parque Um Maitá Em Parambu, no Ceará, né? E ele deu um verdadeiro show, aí na categoria Mirim, ele estava correndo Ele é um jovem vaqueiro e impressionou a todos, né? Lá no parque Um Maitá Ele deu um verdadeiro show E se consagrou aí o grande campeão da categoria Mirim, né? E assim, as palavras quando ele foi agradecer, né? Comoveu a todos que estavam no parque Tanto ao público como aos vaqueiros Todo mundo se comoveu com a história dele Ele dedicou o prêmio O seu primeiro prêmio que ganhou na vaquejada A sua mãe, que está com os dias que faleceu E essa história comoveu a todos os vaqueiros Que estavam lá presente E o vaqueiro Nem Vieira Ficou muito comovido E foi lá onde o menino estava, né? Onde o Manoelzinho estava E prometeu a ele que se ele ganhasse naquela vaquejada Ele ia dar o troféu dele para o Manoelzinho Ficar de lembra... Como homenagem para a sua mãe E o Nem Vieira Ganhou aí nessa vaquejada E foi até a casa do Manoelzinho E... Doou o seu troféu Para ele, né? Deu o seu troféu a ele Para ficar de lembrança Como homenagem para a mãe dele Que lá na categoria Mirim Não tinha o troféu, né? Então o Nem Vieira Fez esse grande gesto E doou o seu troféu Para esse menino Que com certeza Ele será um dos grandes vaqueiros aí Que surgirá aí na vaquejada Que já está surgindo Ele com sua pouca idade Já se consagrou aí O grande campeão Da categoria Mirim No parque O Maitá E é isso aí, vaqueirama Aqui no final vou deixar o vídeo Valeu Tamo junto e é nóis Gente, eu vim aqui na casa do Manoelzinho Vaqueiro E vim trazer a cesta básica dele Que eu falei que ia trazer Trazer umas roupas que eu consegui E o mais importante O troféu Que ele ganhou o prêmio lá Mas não tinha troféu E eu disse a ele Que se eu ganhasse um prêmio Eu ia dar um troféu a ele Que esse troféu vai ficar de lembrança E representar a mãe dele Que ele ganhou o prêmio lá Dedicou para a mãe dele E eu estou fazendo esse vídeo Não é para mostrar que eu estou dando não É para vocês verem Que muita gente precisa disso daqui aí Pelo meio do mundo Muitos precisam dessas ajudas E fazer isso daqui Aqui é um menino Um homem Um Manoelzinho E eu disse para ele Que se eu ganhasse Eu ia dar o troféu dele Ia dar a cesta básica Consegui umas roupas aqui para ele E está aqui E você vai guardar esse troféu Manoelzinho Pronto para ajudar E que Deus abençoe você e sua família Está bom? Obrigado E você vai dar a cesta básica